Entre os dias 28 e 29 de outubro, quarta e quinta-feira, Novo Hamburgo deve receber diversas ONGs para os debates do 6º Encontro Gaúcho do Terceiro Setor. E para falar mais sobre este assunto, nós recebemos a gestora social da Fundação Semear, que está promovendo este encontro, Helena Tomé. Helena, boa noite, obrigada pela presença aqui com a gente. Boa noite, nós que agradecemos o espaço e a oportunidade de divulgação. Começo te perguntando como vai funcionar este 6º Encontro, para quem ele é voltado, o que se deve debater durante ele? O Encontro Gaúcho tem uma finalidade de aprimorar, de trazer uma contribuição no sentido de aprimorar o trabalho desenvolvido pelas ONGs. Então é a gestão sustentável, é buscar uma gestão sustentável nas organizações do 3º Setor. Ele é dirigido para organizações sociais, principalmente os seus gestores, para as pessoas que têm uma afinidade com essa causa social, para estudantes também e a comunidade em geral. E também para profissionais de empresas que hoje desenvolvem as políticas de gestão social corporativa nas suas empresas. Já se tem ideia do número de participantes, eles vêm de todas as regiões do Estado, como está a movimentação? É, esse ano nós vamos ter inclusive participantes de Minas Gerais, de outros estados, Santa Catarina, que estão vindo para prestigiar e para participar do encontro. Nós temos em torno um público de aproximadamente 170 pessoas, 170 participantes. Durante os dois dias? Isso. E que atrações esse público vai acompanhar? Vão ser palestras, vão ser debates, vão ser trocas de experiências? Gostaria que você falasse mais de como deve funcionar o cronograma desses dois dias. É, o encontro tem abertura, que acontece no dia 28, à noite. Nós vamos fazer o pronunciamento de autoridades, vai acontecer. Depois nós temos uma conferência com o diretor do Instituto Cirela, o Aron Zilberman. E depois temos uma confraternização com os participantes. No segundo dia de evento, aí sim, teremos o dia inteiro de atividade. Nós temos mais de 10 convidados, 10 palestrantes convidados, que vêm de São Paulo, Minas Gerais, aqui do Rio Grande do Sul, de Brasília, para trazer informações e conseguir trazer mais subsídios, mais informações realmente para que a gente consiga desenvolver um trabalho mais eficaz nas nossas ONGs. Uma troca de experiências mesmo. Isso, e nós sempre temos, todos os encontros, esse é o sexto, a sexta edição, ele tem um espaço para debate, um espaço em que a plateia pode perguntar, pode participar, fazer colocações, contribuições. Isso é importante, que a gente possa também esclarecer muitas dúvidas que geram em torno da gestão social. E nessas cinco edições que já houveram, o que se percebe de evolução de discussões? Isso, ela desde a primeira até agora, a sexta edição. Os temas, eles sempre, eles são colocados no encontro, eles fazem parte da programação, a partir de demandas e de necessidades das próprias ONGs, né, da nossa região. A Fundação SEMEAR hoje tem mais de 70 organizações cadastradas, né, conosco, que participam, exatamente, que participam dos programas que a Fundação desenvolve. E são organizações de mais de 35 cidades aqui do Rio Grande do Sul. Essas organizações, elas trazem essas demandas, essas necessidades, né, o que que realmente hoje é a pauta social, né, o que que gostaria de discutir mais para justamente levar, né, para ser aplicado nas rotinas diárias do atendimento direto ou então no atendimento meio que as organizações desenvolvem. Como que dá para se analisar o cenário das ONGs hoje, assim? Elas vêm se estruturando mais, buscando mais informações, à medida que são oferecidos também cursos como esse, né, encontros como esse? Com certeza. Até porque nós estamos vivendo agora, principalmente nesse período, uma crise econômica que afeta, né, significativamente também o nosso trabalho, o investimento social privado. Ele se reduz nesse período também, né, e aí vai, com certeza, afetar o trabalho das organizações sociais, principalmente no desenvolvimento de projetos, no início desses projetos, na continuidade desses projetos, para que eles não tenham que terminar, antes da sua programação original. E, com certeza, as organizações, elas têm, hoje, algumas deficiências, né, ainda, nós todos temos, de fazer essa gestão, porque, com o tempo, nós precisamos ser bem mais do que só um gestor, né? Tu tem que trabalhar de uma forma bastante generalista para conseguir manter uma organização, hoje, funcionando, com o baixo investimento que se tem. É um desafio. Sempre é um desafio, com certeza. E as organizações que não se capacitam, hoje, elas tendem a acabar com o seu trabalho, né, porque precisa, realmente, se profissionalizar cada vez mais para conseguir fazer uma boa gestão e continuar com o atendimento que ela se propôs. E quem ficou interessado, Helena, como é que pode participar, como é que pode ter acesso a toda a programação, saber o que vai ter em cada dia? Olha, o evento vai estar muito bacana, assim, ele foi preparado com muito carinho. Os nossos palestrantes são todos referências, né, nas suas áreas de formação, tem também atuação, né, todos eles atuação em ONGs. E as informações podem ser, agora, não mais no site, as inscrições, né, mas ainda podem ser efetuadas na Fundação SEMEAR, pelo telefone 2108-2108, ou pelo nosso site, que ali também informa onde pode ser feita, como pode ser feita essa inscrição ainda. Perfeito, Helena, obrigada pelas suas informações e um ótimo encontro, ótimas discussões, que saiam boas ideias. Obrigada, é o nosso objetivo, que possamos contribuir com o desenvolvimento social. Obrigada. Obrigada a você.